Música É, foi ruim a beça Mas pensei depressa Numa solução para a depressão Fui ao violão Fiz alguns atorantes Mas pela desordem O meu coração não foi malinado Colidão 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 Abriu uma esquerda Bom passo Entrou por um Mário Bateu É gol GOOOOOOOL Do Nara Música E meu pai sempre Gostou de futebol, minha mãe também E aí meu pai vinha pro campo e me trazia Então a paixão surgiu daí E a tatuagem ela surgiu Porque o Noroeste representa muito na minha vida O meu ensaio de casamento foi feito aqui no estádio Alfredo de Castilho O meu marido a gente praticamente se conheceu por causa do Noroeste Então tudo na minha vida tem o Noroeste Como causa Então uma homenagem é pra isso Pro clube, por tudo que ele representa pra mim Tudo que ele me trouxe Eu gosto muito desse time Eu tatuei porque eu Sou louco por esse time, faria qualquer coisa O time foi que eu fiz um empréstimo no banco Pra poder ir pra Santa Catarina Acompanhar um jogo só do Noroeste Foi na Copa do Brasil Contra o Criciúma Eu tô pagando esse empréstimo até hoje Meu pai sempre junto comigo No início me levava em Bauru Aqui no Alfredão E eu como pequeno assim Estava conhecendo Tudo era novidade Gostava bastante do batuque da torcida Da energia de assistir um jogo no estádio Que é uma coisa É outra energia É uma coisa que não tem como se comparar Com um jogo sendo transmitido pela TV Infelizmente Perdi meu pai já Mas foi ele que me passou toda essa energia É meu pai Faz muita falta pra gente hoje Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Quem foi que falou que eu não sou o moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música Faça um favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do templo do samba sem grana sem glória Não se discute talento Mas seu argumento me faça um favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Aí torcedor bauruense Eu também como bom bauruense Também tô na torcida Alec gol na torcida pra levantar o Noroeste Bora Norusca Aqui é o Alec Gias Também na torcida pra sua volta ao Noroeste Bora Norusca Tamo junto Fala aí galera de Bauru Quem tá falando é o Dodô Tamo na torcida aí pra Pra levantar o Noroeste aí, beleza? Vai Norusca Braço Alô galera, aqui é o Sérgio Goleiro Eu também estou junto na torcida aí Pra subir o Norusca Nosso grande Noroeste Um abraço Alô torcedor noroestino Chegou a hora de você apoiar o clube Mostrar todo o seu amor E ajudar a esse clube voltar a ficar gigante Um abraço Fala rapaziada Aqui é o goleiro Walter do Corinthians Estou na torcida pra levantar o Noroeste Vai Norusca Abraço Fica com Deus Fala galera do Norusca Fala Rodrigo Tiuí Tive o grande prazer de vestir essa camisa Tô na torcida agora Espero que o Norusca aí Esteja no lugar que ele sempre deveria Aqui na primeira Disputando o campeonato nacional Tenho certeza que isso vai acontecer Mas vamos adiantar Vamos torcer E aí galera Beleza? Eu sou o Rafael Rocha Que eu vou do Bauru Basquete Tô na torcida Pro Norusca se levantar Tamo junto Valeu Aqui quem tá falando Carlos Alberto Tô na torcida aí Pra levantar o nosso Norusca Valeu? Tamo junto Misturado E aí galera Eu sou o Alex Garcia Alas do Bauru Basquete Tô torcendo muito Pro Norusca se levantar É nóis Eu sou o Jefferson Do Bauru Basquete Tô torcendo pro Norusca se levantar Vamos aí Tô torcendo ose E aí Romul Um Inversa Um Inversa Um Ofensa Espiral Am